E aí galera, beleza? Eu sou o Thiago, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E a Thaís vai participar do vídeo hoje e vai ser uns desafios que eu vou fazer com ela Uns desafios bovos, mas que ela não consegue fazer E galera, primeiro de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa like, deixa bastante like aí, compartilha esse vídeo aí com os amigos aí, beleza? E segue a gente no Instagram, o meu é Thiago Furacão e o seu? Thaís Liza Beleza? Então vamos embora pro vídeo Beleza? Então vamos lá O primeiro desafio vai ser com três copos Ó, você pode mexer o copo duas vezes Você pode ter duas jogadas só, não pode ter três jogadas E você tem que deixar os dois copos, os três copos, com a boca pra cima Ah, eu já vi isso, mas agora eu não lembro Tá, então vamos lá Eu vou fazer aqui e você vai ver Beleza? Vamos Duas jogadas só pode ter Tem que ficar com as três com a boca pra cima Beleza? Entendeu? Vai Duas jogadas É de boca pra cima? É Ah, já errei Eu não sei Vai, tenta É mais de novo? É, pode ir, três tentativas Sim, tchau Pera aí, deixa a mãe fazer Vai É assim, ó Mãe Espera Não, mãe Não mexe Só pegar assim Sim Eu não sei De boca pra cima Não dá Aí De boca pra baixo Vai, cala Espera, deixa a mãe ter atento a você uma vez Claro Deixa ele ver Então vai Aí, agora é eu Agora vai É assim, mãe? É Vai Falei Errou Não dá o certo Faz mais uma, Mãe Não, agora mais uma É assim, mãe É assim, pai? Como que é? É assim? Espera, calma aí Deixa a mãe fazer Você roubou em alguma coisa Não, pode fazer, ué Precisa de outra coisa Duas tentativas Espera, calma aí Espera Eu vou fazer com o outro Põe aqui pra mãe fazer Não mexe não, ó Mas eu quero fazer com o outro Deixa eu fazer Tá bom Não dá Não dá, não tem como E aí Agora eu Ó Fácil Beleza? Você nem explicou, Thiago Não posso explicar Tem que ficar os três lá cima Eu fiz e agora você tem que fazer Mas na hora que você fez Esses dois saibam de boca pra baixo E esse saibam de boca pra cima Ah, aí você descobriu o segredo Agora você descobriu o segredo Se você deixar isso ao contrário Nunca vai dar Sempre vai dar pra baixo Entendeu? Tá, agora vamos O outro O outro que desafio Primeiro de tudo Vai ser esse daqui, ó Não tinha uma garrafinha mais suja? Não tinha Você tem que tirar Essa nota Sem relar na garrafa E sem derrubar a garrafa Três tentativas Como que eu tenho que tirar A nota daí? Você tem que tirar a nota Daqui de baixo Sem relar na garrafa E sem derrubar a garrafa Vai lá Ela tem que ficar assim no meio? Na mesa? Como assim? Pode usar algum objeto? Não? Não, você não pode relar na garrafa Se você quiser relar algum objeto Na Na nota Não vai, não tem Vai Uma tentativa Agora tem mais duas Mais uma Você tá rindo nem a cara Não tem como Tem nada pra usar Pode usar isso? Não Não pode usar na garrafa Galera, comenta aí embaixo O que você acha? Que é fácil ou não é? Você quer apostar dinheiro Que eu consigo? Não Não tem dinheiro Tá, ó Eu não vou relar na garrafa E vou tirar essa nota dali Beleza? Nossa Brincadeira, né? Gente, ele tá enrolando a nota Não sei se dá pra vocês verem Ah, palhaçada, né? É fácil, não é? Galera, vamos pra outra Pra segunda técnica A última Ela vai ter que apagar essa vela aqui É bem simples Quer ver? Eu vou explicar aqui Vou acender Você tem que apagar ela Primeiro de tudo Assopra daí de onde você tá Encosta E tenta apagar ela Vai Conseguiu? Tá Agora um pouquinho mais longe É fácil, né? Uhum Agora você vai imaginar uma linha aqui na mesa E eu vou colocar essa vela Em qualquer lugar Só que você vai ter que apagar ela com o olho fechado Entendeu? Fecha o olho Fecha o... Não, você tem que fechar o olho Eu vou até pra cá pra você não descontrava Vira pra trás A cabeça pra trás Fechando o olho Vira pra trás Não pode abrir Ó Tampa o olho Põe a mão no olho agora Sem ver E agora você tenta soprar sem olhar A vela tá em cima da mesa? Tá em cima da mesa Mas eu não sei em qual direção ela Então, é isso que é o segredo Espera Não pode tirar a mão do olho Não pode tirar a mão do olho E aí, galera Se você gostou dessa trollagem com ela aí, ó Deixa o like aí Se inscreve no canal E compartilha aí Olha ali, tá isso Dá uma olhadinha Tchau